Na última quarta-feira, o Rotary Club de Cubatão comemorou 47 anos de fundação. A data foi celebrada com um jantar realizado na sede da entidade. Durante o evento, marcado por muitas homenagens, foram entregues o título Paul Harris para cidadãos e empresas que fizeram a diferença em sua comunidade, como a Unipar Cabo Cloro e o servidor público Carlos Augusto, o Buda. Eu também recebi uma homenagem. O título Paul Harris é um título importantíssimo dentro do Rotary, para o associado dentro do clube. Ele realmente representa todo o envolvimento do associado junto ao seu clube, junto ao Rotary, no contexto geral. Essas pessoas foram representadas e homenageadas. O Carlos Augusto, muito conhecido como Buda. A Josvaine, a Rosângela também, assistente social. Tivemos também na pessoa do senhor Ayrton, que é um diretor executivo da empresa Carbo Cloro. Eu fico bastante honrados, porque é uma forma de mostrar o reconhecimento do que nós estamos fazendo. E mostrar que o que nós estamos fazendo está ajudando os resultados, está ajudando a melhorar a vida do cidadão de Cubatão. Esse é um trabalho que nós já vimos fazendo há muitos anos. Eu brinquei na apresentação. Eu rostinho de 20 anos, mas estou desde 83 na empresa. Eu tive muitas ações que a Carbo Cloro fez. Na Casa da Esperança, aqui de Cubatão, um monte de ajudas para o esporte, para a criança, para a educação, a reforma da escola na Ilha Caraguatá. Então tem um monte de ações que nos orgulham também de fazer e estar próximo da comunidade. Certamente, homenagens a pessoas da comunidade, a empresas que apoiam o Rotary Clube aqui. Há pessoas que fazem a diferença nos seus projetos sociais. E 47 anos em servir a comunidade com excelência não é para qualquer um. E esse clube é destaque, certamente, dentro do município de Cubatão. Em Cubatão, nós temos dois clubes rotários. Rotary Clube Cubatão e o Rotary Clube Jardim Casqueiro. Ambos fazendo excelentes trabalhos junto à municipalidade e à comunidade. Inclusive, até digo, parabéns, Cubatão, pela reabertura do hospital aqui, que o Rotary está presente lá também. E aqui na Casa da Esperança. Muito obrigado. Música Música